Violência no Rio de Janeiro, desempregado há cinco anos, o segurança Jorge Luiz Antunes foi morto após assalto a uma joalheria no Village Mall, o shopping localizado na Barra da Tijuca. O repórter Rodrigo Viga traz o detalhe desse crime que vitimou mais um trabalhador no exercício da sua função. A polícia do Rio de Janeiro já tem pistas de alguns dos mais de dez bandidos que levaram pânico e terror durante uma tentativa de assalto a uma joalheria em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, no último sábado. E numa troca de tiros, mataram um segurança privado. Ele foi identificado como Jorge Luiz Antunes, de 49 anos de idade. Jorge Luiz, segundo a família, deixou naquele dia de ir à festa de aniversário do próprio neto, de dois anos, para fazer um bico, um cachê de 180 reais. A família revelou à jovem pã que Jorge Luiz estava desempregado há aproximadamente cinco anos e há um ano e meio vinha trabalhando como freelancer nessa área de segurança privada. Foi definido como uma pessoa do bem, pacífica, de família e torcedora fanática do Flamengo. Jorge Luiz deixou esposa, quatro filhos e muitos netos. O shopping se solidarizou com a família e disse que está prestando apoio e suporte aos parentes do segurança privado. Também está colaborando com a polícia fluminense. Ele já cedeu as imagens do circuito de segurança que mostraram toda a ação criminosa. Os bandidos chegaram em motos e carros e foram direto até a joalheria para roubar joias. Mas foram surpreendidos por agentes privados, por seguranças como Jorge Luiz. Houve pânico e correria durante uma troca de tiros entre os bandidos e a segurança privada. As pessoas se jogaram no chão, se esconderam atrás de pilastras ou entraram nas lojas. Uma funcionária do local chegou a ser feita como refém, uma espécie de escudo humano. Jorge Luiz, de acordo com os parentes, morreu com um tiro covarde no rosto. A polícia do Rio de Janeiro está analisando essas imagens e espera identificar e prender em breve os criminosos que aterrorizaram frequentadores desse shopping de luxo na Barra da Tijuca e ainda mataram um segurança de 49 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viga.